Sabe o nome que muitos estão dando aos milhares de motociclistas da Grande Goiânia? Jesus está chamando. Evidente que se trata de uma injustiça. Primeiro que Jesus não chama, ele acolhe. Segundo que nem todos se prestam a situações kamikazes que matam. Mas o fato é que um motoqueiro morre a cada quatro dias. E dezenas ficam mutilados ou paraplégicos. Cerca de 70% dos atendidos do Hugo, vítimas de acidente de trânsito, são motociclistas. Além disso, os incautos ultrapassam loucamente pela direita, furam sinais, trafegam pelas calçadas e não respeitam os sinais de trânsito. E ainda existem os motoristas de automóveis que desrespeitam a motocicleta. Olho no olho, urge uma campanha capaz de conscientizar e alertar os usuários desses importantes veículos de duas rodas. Os prejuízos são tremendos e atualmente as perdas e mutilações mostram resultados de uma guerra no trânsito. Socorro! O 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